Olá, está começando o assunto é saúde e hoje nós vamos falar das doenças silenciosas, aquelas que demoram para dar um sinal e uma delas a gente sabe é o AVC. O meu convidado hoje é o doutor Carlos Vardovski, neurologista. Olá doutor, tudo bem? Olá, tudo bem. E é isso mesmo, né doutor? O AVC é uma das doenças silenciosas que podem acometer as pessoas, não é? Sim, o AVC é uma das maiores causas de mortalidade, uma doença de saúde pública, né? E ela pode acometer de forma silenciosa, gradualmente, ao longo do tempo e se manifestar de forma aguda, né? Para explicar melhor para as pessoas em casa, o AVC é o acidente vascular cerebral, é isso? Isso, o AVC é uma sigla, né? Acidente vascular cerebral. Basicamente existem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico, ele ocorre quando o vaso é obstruído, seja por um coágulo, seja por uma placa de gordura que rompe, né? E ele é subitamente ocluído. E tudo que é distal, né? Ao vaso, todo parênquema cerebral que seria irrigado por aquele vaso, entra em sofrimento. E o hemorrágico? O hemorrágico é quando o vaso rompe, né? O vaso rompe e esse sangue, ele extravasa para o espaço do cérebro, no espaço subaracnoide ou para dentro do parênquema. Às vezes ele comprime o parênquema cerebral. O que é o parênquema cerebral, doutor? São partes do cérebro, o cérebro propriamente dito, né? É muito mais grave, então, o hemorrágico. O quadro é mais dramático, né? Doutor, a gente está falando aqui que é silencioso, né? A pessoa não sente nada? É de repente o AVC? Como acontece? Então, a doença, ela é uma doença silenciosa, uma doença crônica que ao longo de muitos anos, né? Pela idade, pelos fatores de risco, diabetes, hipertensão, né? Vai se formando as placas de gorduras nos vasos, né? E em um determinado momento, subitamente, né? Essa placa rompe, né? Por uma fragilidade dela, ela rompe e aí forma o coágulo. A hora que forma o coágulo, ela pode ocluir ali no local da placa ou esse coágulo pode embolizar, que a gente fala ali, ele caminha dentro do vaso, né? E vai obstruir um vaso lá na frente, né? Olha, então ela é silenciosa até esse momento e daí quando a pessoa tem o AVC, né? Quais são os sintomas? Que alerta o que o senhor faz para as pessoas que estão em casa dos sintomas que uma pessoa está com AVC? Então, na apresentação aguda do AVC, que quais são os sintomas mais comuns? Então, dificuldade motora, então perda da força, né? Geralmente unilateral do corpo, então a pessoa vai perder a força da face, do braço, da perna, tudo do mesmo lado, né? Isso é bem visível, a pessoa não consegue levantar o braço. Existe um teste simples, que é você pede para a pessoa levantar os dois braços, né? E um ela não consegue e o outro ela consegue. Isso pode ser feito um teste rápido, né? Assim, na casa da pessoa, né? E o outro? Que você pode detectar essa perda de força motora, essa assimetria entre um lado e outro lado, né? Outra é a perda sensitiva, então perdeu a sensibilidade de todo um lado do corpo, também é uma forma de manifestação, né? Você tem outras formas, por exemplo, linguagem, a pessoa para de falar, ela não consegue se expressar, né? E a outra forma é a pessoa não consegue compreender. Você dá um comando para ela e ela não consegue executar aquele comando, né? Então, isso é a alteração da linguagem. Força, linguagem. Outra forma é perda visual súbita. Então, pessoas que param subitamente, um olho deixa de enxergar ou metade de um campo de visão, né? Deixa de enxergar. É uma outra forma de apresentação também, né? Outra forma é perda do equilíbrio. Então, uma pessoa que caminha normalmente e demora subitamente, deixa de caminhar. Ela começa a caminhar com irregularidade, como se estivesse bêbado, né? Um desequilíbrio bem intenso. Isso é uma apresentação. E a última que eu diria que é mais frequente também é coma súbito. É uma paciente que está bem e, de repente, do nada, entra em coma, né? Isso é uma outra forma de apresentação do acidente vascular cerebral. Doutor, como é importante, então, a gente divulgar esse tipo de sintoma para as pessoas ficarem atentas, porque uma das questões importantes do AVC é o atendimento imediato, né? Quanto tempo a pessoa, a partir desses sintomas, tem que ir para o hospital? Isso. Então, no caso do AVC isquêmico, aquele que o vaso obstrui, né? A gente tem, os médicos, de forma geral, tem uma janela de quatro horas e meia para iniciar o tratamento mais efetivo, que é o trombolítico, né? No caso da trombose do vaso cerebral, né? Então, essa janela de ouro aí que a gente tem seria quatro horas e meia, né? Seria assim, a gente tem um jargão na neurologia que diz, tempo é cérebro. Olha isso. Quanto mais tempo esse cérebro ficar isquemiado, ou seja, sem irrigação, sem urbina, maior é a sequela, maior é o dano neurológico, né? E parece muito tempo, mas não é, né, doutor? Eu imagino até a pessoa perceber, a família perceber e saber para onde levar. Aliás, doutor, num caso como esse, aonde vai para o pronto-socorro imediatamente? Qualquer hospital? Qualquer hospital, né? Se o hospital não tem serviço de trombose ou de neurologista pronto-socorro, esse paciente tem que ser encaminhado rapidamente a equipos, hoje em dia é bem difundido a ideia da trombose entre os médicos, né? Então, esse paciente rapidamente é encaminhado para um centro de referência onde possa ser feita a trombose. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é exatamente esse tratamento da trombose. Então, o trombose é uma medicação que ele consegue, em alguns casos, dissolver o coágulo e esse cérebro volta a ser irrigado normalmente, né? Nossa! Então, aquele coágulo que forma, obstrui o vaso, entope, né? Vamos dizer assim, entope o vaso, esse trombolítico, né? Ele vai lá e dissolve o trombo e o vaso volta a ser recanalizado. E sem sequelas, doutor? Não 100% das vezes. Algumas pessoas, mesmo com a trombose, ainda ficam sequela. Mas os estudos mostram que a chance de você ter sequela sem trombose e com trombose é bem menor com a trombose, né? Entendi. E doutor, a partir de um AVC, a pessoa teve, apesar da trombose, do atendimento, ficou com alguma sequela. Ela tem como recuperar isso? Como que se recupera? Tem, é preciso fazer reabilitação, né? Aí vai depender do tipo da sequela. Quais são as mais comuns? É, alteração motora, daí vai precisar de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, né? Às vezes alteração de linguagem, como eu disse, né? Então vai ter dificuldade para falar, para se expressar, vai ter que reaprender a se comunicar, né? Então aí entra o papel do fono, né? Do fonoaudiólogo, né? Para fazer a reabilitação do paciente, né? Então é uma equipe multidisciplinar que faz a abordagem e o manejo, né? Existe uma janela de ouro para a reabilitação também. Também tem uma janela de ouro. Que é o primeiro ano após o AVC. Olha. Então, quanto mais precoce for o início da reabilitação, melhor para o paciente, maior a chance dele recuperar o déficit que eventualmente ele possa ter ficado. O senhor falou do AVC isquêmico, né? No hemorrágico ele é muito mais grave para deixar sequelas ou ele é realmente fatal? Como funciona? Isso, geralmente, depende do tipo, né? Do AVC hemorrágico, mas geralmente ele tende a ser, deixar mais sequelas e ser mais fatal, né? Isso realmente acontece. E o AVC, ele acomete somente pessoas mais idosas ou pessoas cada vez mais jovens têm esse problema também? Então, o AVC, ele é uma doença, assim, que acomete qualquer idade. Existem crianças com AVC. Olha. É. Ele é mais comum, com certeza, após os 60 anos. Sem sobra de dúvidas, né? A idade é o principal fator de risco para a AVC, um dos principais fatores de risco para acidente vascular isquêmico, né? Acidente vascular cerebral isquêmico. Mas ele acomete em pessoas jovens, né? A idade não dá para a gente modificar, né? Não tem como você modificar a idade. Cada um tem sua idade e o risco vai aumentando conforme vai passando o tempo. Mas os outros fatores de risco, a gente consegue modificar. Então, quais são esses fatores? É o tabagismo, né? O sedentarismo, a hipertensão e o diabetes. Esses a gente consegue modificar, a gente consegue trabalhar, né? Mas a idade a gente não consegue. Poxa, mas todos esses fatores de risco acabam sendo prevenção, né, doutor? Então é ter atividade física, se alimentar bem, não fumar de maneira nenhuma, não é? São fatores que podem ajudar. Muita gente acaba ligando, por exemplo, qualquer tipo de doença, às vezes cardíaca, mesmo AVC ou estresse. Isso é fato? É, o estresse ele gera uma, desencadeia uma cascata inflamatória, né? E isso pode acelerar a aterosclerose, né? Que é essa doença da formação de placas de gordura nos vasos, né? Então, a vida estressada que a gente leva hoje em dia, né? Pode estar associado a uma formação mais precoce ou talvez acelerada dessas placas de gordura que se rompem e formam o AVC. Doutor, o problema é que não tem como viver sem estresse, né? Quais são as indicações que o senhor normalmente passa para os seus pacientes? que não tem como fugir do estresse. Então, como ter uma vida mais equilibrada? Daí já, né? Sua orientação mesmo, como médico? Olha, a gente sempre pede para dosar as coisas, né? Ter uma atividade física regular, ter uma atividade de lazer, né? Isso é importante, né? Não só trabalhar demais, né? Que isso pode gerar mais estresse, mais cascata inflamatória e mais aceleração da trombogênese, né? Então, nem 8, nem 80, né? Então, é sempre dosar as atividades aí e tentar levar uma vida mais saudável. Eu imagino que o senhor deve ter muitas histórias de pessoas que passaram pelo AVC e daí mudaram completamente de vida. Ah, sim. É um marco na vida das pessoas, né? Pessoas que tinham a sua diabetes, mas não cuidavam bem da alimentação, era hipertenso, mas ia no cardiologista uma vez por ano, né? Então, não cuidavam bem de coisas que são silenciosas, né? Que você não sente ali o diabetes descontrolado. Ah, minha glicemia está 300. Você não sente nada, né? Sim. Minha pressão está 140 por 100. Mas eu também. A pessoa não sente nada, então não vai dar nada, né? A pessoa fala, não vai dar nada, até o momento que tem o AVC. Olha. E aí ela desperta para a vida e começa, infelizmente, né? Precisa de um susto, às vezes. Precisa de um susto, né? E aí, tomara que esse susto seja uma coisa pequena, uma sequela pequena que a pessoa possa se recuperar. Porque algumas vezes ela pode ir a óbito, né? A AVC, o acidente vascular cerebral, é a segunda maior causa de mortalidade no mundo. Isso aqui é sério. A cada seis segundos morre uma pessoa de AVC no mundo. Nossa, que número espantoso. É uma doença muito frequente e que tem uma mortalidade significativa. Então as pessoas têm que se alertar. Estarem alertas, né? Com a saúde, com a vida emocional e com os sintomas, né, doutor? Doutor Carlos, muito obrigada pela entrevista. Eu tenho certeza que as informações foram muito úteis. Prazer estar aqui. Você gostou da entrevista, quer rever essa e outras entrevistas sobre saúde? Então entra lá no nosso canal do YouTube. Até a próxima!